O melhor sumo para o consumo é o Lázeres Ele não consumo, por isso, é o melhor pra você É isso mesmo amiguinhos, eu sou o barri O leitinho porco que vem no saquinho, cheio de sal Que merda barri Esse, você pode dar uma chupadinha com segurança Afinal, ele passou por vários pal Exames laboratoriais físicos e químicos Tanque de recebimento físicos e químicos Pasteurizador físicos e químicos Com choque Ai, ai Clarificador Clarificador E padronizador Tanque de Vinhas Seguiu através de anos de higiene e segurança E por fim, embalado, embalado Até os melhores pontos de Prostituição Tá vendo o som, como eu sou a melhor opção? Não deixe de levar Na sua bunda Seu leitinho porco Com muito mais Caspadinho Meu pau Moles Este não tem produtos físicos e químicos Você pode confiar Hum, boy